Desde quando o filho do presidente Emmanuel Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, viajou para a Rússia junto com seu pai, com despesas pagas por não sabemos quem, muita gente tem se questionado o que é que o Carlos Bolsonaro foi fazer na Rússia. E desde que essa informação veio a público, eu fiz questão de trazer para vocês aqui um dado que mostra uma relação tênue, uma relação muito próxima entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o estrategista do governo Trump, um dos idealistas conservadores da nova onda neofascista, que é tido por muitos ali como o pai do extremismo moderno, o senhor Steve Bannon. E a gente sabe também da relação próxima que existe entre o Carlos Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro e o conspiracionista Steve Bannon. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque tanto o governo federal disse que não pagou as despesas do Carlos Bolsonaro para que ele fosse para a Rússia, quanto a Câmara do Rio também disse que não foram eles que pagaram, e agora está todo mundo querendo saber, inclusive a justiça. Quem foi que pagou a ida do Carlos Bolsonaro à Rússia e qual o intuito dessa viagem? Hoje a gente vai trazer aqui algumas possibilidades que vão desde um contato mais próximo com quem comanda o Telegram, até combinação ali com hackers russos, para que possam interferir de alguma maneira no processo eleitoral brasileiro, criando mais e mais fake news, de uma forma muito similar ao que aconteceu na eleição dos Estados Unidos entre Trump e Clinton, onde Trump acabou ganhando a eleição justamente por interferência do governo russo. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, desde que veio à tona a situação de que Carlos Bolsonaro teria viajado para a Rússia e que ninguém pagou a viagem dele, ele acha que se teletransportou do Brasil para o território russo, já que o governo federal disse que não foi o governo federal que pagou a ida do Carlos Bolsonaro. A Câmara do Rio de Janeiro também disse que não foram eles que pagaram a ida do Carlos Bolsonaro lá para a Rússia. E todo mundo se pergunta a mesma coisa. Independente de quem pagou, o que é que o Carlos Bolsonaro, tido aí como chefe do gabinete do ódio por muitos denunciantes, o que é que ele teria ido fazer na Rússia? E para muitas pessoas a visita é bem categórica. Muitas pessoas acreditam que a ida do Carlos Bolsonaro à Rússia foi justamente para entender como é que ele poderia, de alguma maneira, junto com as redes sociais e com a relação, quem sabe, ali com hackers russos, atrapalhar ou interferir mais uma vez no processo eleitoral de uma nação no mundo, só que dessa vez seria no Brasil. A gente já sabe que desde a eleição Trump e Clinton, existe denúncia de que o governo russo, através da sua relação com alguns hackers ali também, agiram na ilegalidade para poder interferir no processo democrático. No próprio documentário Privacidade Hackeada, é possível ver em determinado momento informações de que tanto hackers quanto possivelmente figuras ligadas ao governo russo acabavam marcando ali eventos e manifestações nos Estados Unidos da América de forma fantasma, vamos chamar assim, para poder gerar um efeito orgânico, como acabou acontecendo em diversas oportunidades, fazendo com que a onda pró-Trump e anti-Clinton acabassem ganhando força. Em uma reportagem que foi publicada aqui, inclusive, na revista UOL, o Sakamoto fala um pouco sobre essa situação, Leonardo Sakamoto, que é muito complicado aí, essa ida do Carlos Bolsonaro, que é chamado popularmente aí pelas pessoas de forma irônica, claro, de vereador federal, já que ele é eleito pela cidade do Rio de Janeiro, mas que quase nunca está lá, e o Sakamoto traz aqui um questionamento muito importante. A questão que está em jogo é menos pelo custo da viagem em si e mais pelas reais motivações da viagem do, entre aspas, vereador federal. Para o presidente da república, é extremamente positivo que todo mundo acredite que ele foi para cuidar das redes sociais. A desconfiança de muitos da oposição é que ele foi ter reuniões com o governo russo e com especialistas em ataques digitais, manipulações das eleições, o que avaliou aqui o Leonardo Sakamoto. Eu acredito que tenha acontecido a mesma coisa. Até porque a gente sabe que em 2018, também por ineficiência de parte ali da atuação da esquerda nas redes, os radicais de direita bolsonarista, que hoje, entre aqueles que se consideram de extrema direita e aqueles que se consideram como tendo alta intolerância com opositores políticos, seria cerca de 25% dos brasileiros. A gente viu que em 2018, essa atitude das redes sociais, essa militância digital, que envolveu informações falsas, as chamadas fake news, e vários crimes praticados, inclusive em on e offline, pode ter ganhado agora um reforço que a gente chama de 2.0. Até porque todos nós sabemos da influência que os ursos têm no mundo digital. Como eu já disse aqui, vou citar outras vezes, no documentário Privacidade Hackeada, é possível ver em mais de uma oportunidade a relação tênue entre o conspiracionista Steve Bannon, o governo russo, e a figura do próprio presidente Vladimir Putin. Além, claro, da relação que existia ali com hackers russos, porque, como sabemos ali, se eles conseguirem interferir em alguns modelos políticos, em algumas ações, isso pode, claro, refletir na sua influência em uma ou em outra nação. Ou vocês acham que não era estranho a relação tão cordial que existia entre Trump e Putin. Todo mundo observava essa relação estranha, assim como aconteceu com outros líderes também, que até pouco tempo atrás eram considerados inimigos dos Estados Unidos, agora voltaram a ser, inclusive, considerados também, de novo, inimigos dos Estados Unidos. Mas comenta aqui, o que é que você acha que o Carlos Bolsonaro foi fazer lá? Para mim, ele foi aprender novas táticas de fraudes na internet, novas táticas de disseminar informações ali inverídicas, e novas táticas, claro, de tentar manipular a mídia. Muita gente não está levando em consideração, mas hoje a gente sabe que existe uma influência muito grande do Bolsonaro e da sua família em meios de comunicação como Jovem Pan, Rede TV, Band e Rede Recall, além de portais de notícias que são declaradamente bolsonaristas. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, me siga também nas plataformas digitais, me marca para que outras pessoas possam ver esse vídeo. Se você puder colaborar com o nosso trabalho, é muito fácil também, basta você clicar aqui embaixo no botão intitulado de Seja Membro e por apenas R$ 7,99 por mês você colabora com o nosso trabalho, que é um trabalho independente e que só depende da ajuda de vocês para existir. Ou se você quiser colaborar de outra maneira, você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse aqui, ou historiadoroficial.com Passada essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. E aí E aí E aí